Nós, irmãos, referência a nós É o DJ Dinho Dinho Quando ele toca, a galera dá valor E o Armandinho O Armandinho já chegou pra curtir aqui Vai! A minha vida é pensar em você O tempo é curto Muito firme, né, cara? Te liga no som, vai Grande Armandinho, né, mãe? Já tá na balada mix Balada vim, papai Vamo lá! E aí, como é que é a parada? É assim, é assim, ó Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo Do quê, do quê? De estar com você Ah, um amor assim é muito firme, né? Um amor assim Aqui Igual ao meu É amor demais É amor demais É amor sem fim Quando eu chegar Tô foda na produção Tô foda na produção, eu tô, cara Tuas mãos me acham Logo minha luz Apagar a luz é rápido mesmo Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Parece que saiu um gol do Pai Sandu Ou será que foi do Remo que ganhou de 2 a 1? Torceira do Remo tá feliz da vida O leão O leão deu uma forra Minha amiga Claudete E o seu esposo já ao lado Agora que sábado tem mosqueiro Parazinho, papai Foi quando o seu olhar Essa vai explodir sábado Controu Soube que me amava Entendi A Misa A Misa e o Rodrigo Soube que buscar LC Mototáxi Mas de mim Aqui Ele mesmo Por muito tempo me esperou Então cheguei Soube que me amava Entendi E já não podia Resistir E com um beijo e com amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei Ai, ai, ai Show Meu parceiro Wally Do você, a Joana Com a Ludmilla A Cailane Te diga aí Agora Ainda me lembro Quando você me deixou Quando eu mais precisava Barra da corda do baranhão Sabia que eu sofria Pra mim O tempo foi passando E eu sozinho Sem você Bebia todo dia Tentando te esquecer Mas não adiantava Tudo me lembrava Você Meu coração Triste Carente Da solidão Verido Machucado Sem rumo Sem direção Você Matou Meu coração Agora Você chora Implorando Meu perdão Mas eu já te esqueci Resuscitou Meu coração E a mãozinha de cima É tarde demais A boca Pro céu Vai Não quero mais Você matou Meu coração Você matou E agora Ele ressuscitou Você matou Meu coração Você matou E tem mais uma Canal Rian Mix CDs No Youtube Já é ao vivo papai E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Eu tenho Esse é mais um Que vai explodir Salinas Em toda Teu olhar Que nunca mais Poderei esquecer Em toda Canção Me declarar Empresário Arlo E Pescados Tá aqui Em toda Canção Vou te falar Que te procuro Em tudo Que faço Ver teu sorriso Em todos Os lábios Em outros olhos O teu olhar E a tua voz Me dizendo Te quero E se você não quiser Mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força Que há dentro Do meu coração Com todas as palavras Que fez essa canção Que fez essa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção E lembra do meu olhar Porque sempre quis te falar Eu preciso te falar Da saudade que ficou Dentro do meu coração E a tristeza É pra dançar É pra curtir É a minha companheira Que vivia me atormentar As noites que a solidão Vem me despertar Gordo e de impressão Já não tem mais sentido Viver só Viver só E eu só quero esquecer você Pra nunca mais sofrer Vou encontrar o amor Que me faça feliz Que me dê o carinho Que eu sempre quis Chega de solidão Sofrimento e dor Só é feliz no mundo Quem tem o amor Vou encontrar o amor A você Ontem eu vi você Em sonho Em sonho Em sonho É quando eu sou um filé Te beijei Em sonho Em sonho É ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar Amigo Márcio e a Suelen Meu sonho Já estão presente aqui E realizar E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Sempre a contar Nós estamos Por ti Eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Amigo empresário Ricardo Falcão Do grupo São Geraldo Esse set Vai rolar Na carreta Pega Falcão Moninho Dudão Crocodilo O show Referência Está no ar Gordo Idinho Pressão Gordo Idinho A referência Impressão Do Pará Já estamos Pelados Não trouxe Camisinha Vai ter que sentar 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 Se tem bali no morrão Já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é camé Glock o R Se quer cair com popô Novinha Tão cair Já que você duvidou Do que sou Cabo Timaceto Depois do baile Timaceto Depois do baile Timaceto Se quer cair com popô Novinha Tão cair Já que você duvidou Do que sou Cabo Timaceto Depois do baile Timaceto Depois do baile É putaria No complexo Olha na favela de casa O som no último voo Vou brotar no baile baixo O nosso amigo camarão do Atalaia Ele também já tá presente aqui É o Dini O gordo do balada Vip Pube Assim Ela quer sentar Só porque eu sou Traficante O terno de gala Eu tô muito Elegan Ela é safada Também já se impressionou A minha conta Tô gostando de ver Quando ela viajota Ela quer me dar Ela quer me dar Só porque eu sou Traficante Brota no serrão No meio do baile Vai Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o baraco vai balançar Vamos lá pro canto E o baraco vai balançar E ela vai sentar Todo mundo aqui Ela vai sentar Vou arrastar pro barraco O barraco vai balançar E ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar Novinha, tu sobe e desce Que caquem quero calcanhar Vai, 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 vai Joga, 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 joga Joga danadinha por veneno do Pará Joga danadinha por veneno do Pará Novinha tu sobe e desce e fica aqui No clima, no clima Joga, joga danadinha por veneno do Pará Gordo e Dinho Bração arregaçando tudo Joga, joga danadinha por veneno do Pará Completo por lá hoje Aí meu prefeito Neto, prepara que a gente tá chegando No canal mancada, atrapa do menino rei Partiu o peixe boi mais tarde, né irmão Dinho? Meu amigo Jumontinho da Cúpula Já mandou dizer, mais tarde eu vou invadir peixe boi Pra curtir o crocodilo e o gordo Dinho Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Vai pra mulher que tá solteira aí, ó Eu vou pro baile Eu vou pro baile De, 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 de sainha Só as solteiras Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Daquele chão De, de, de sainha Daquele chão Só as cachorras As preparadas As propôs do lugar Ambra, ambra, ambra A gatinha bonitinha, por favor pra mim no fim Só quero escutar que até o gritinho das vizinhas O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça De segunda, sexta, esporro da escola Sabade do domingo, eu solto o pipi e jogo bola De segunda, sexta, esporro da escola Sabade do domingo, eu solto o pipi e jogo bola Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Dance com a tranca, dance com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? E vai acontecer, e vai acontecer Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não... Só vocês, só vocês De graça Não dá mais Miga em cima da outra Ô moça, não dá mais Miga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida E vinha que me dá Que saudade da minha ex Com ela não tem carro É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola Eu quero que a minha ex Vai papo Rio Sabe por quê? Que se foda a minha ex Com ela não tem carro E eu canto na moral Eu tô brigado pra mulher Então eu vou dar buga nela Vai, 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 vai Sobinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu De cordão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Quero ver Só quero ver a piranha E curtir esse bailão Canta, canta Oh, safada Só quem não tem hora pra chegar em casa Joga a mão cima em cima Joga Agora já Essa aqui o Magri fez Vai pra todas as novinhas Senta e me enxerga Caralho Fica em me enxerga Senta e me enxerga Fica em me enxerga Galera do camarote aqui na frente O bagulho tá doido, mano Aí começa a esquentar a parada É o Dinho e o Gordo na área Detonando assim Bora começar a esquentar a parada Assim, assim, assim Vai Japa, gravações e CDs E joga pra cima Que vai começar a esquentar a parada Assim, assim Joga pra cima Vai soquinho e dá um dito Para, para, para Para, para Joga pra cima E dá de soquinho pro céu Vai, manique Que o bagulho vai doidar Três, dois, um Indoida, indoida, indoida Indoido o bagulho, indoida Ai, manique Lá vem ele Lá vem ele Perromântico Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Segue as vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentira Com vocês, vai Facilei Eu dou amor Ganda Que bonito Balada Viver Sei que arrisca o nosso amor Quando me entrego pra ela Te deixe só Você não vive Eu conto Paradas E se meu defeito Não lotou É Gordidinho Da parada E tudo mais uma Eu sempre brindei Meu coração Pra não se apaz Amiga Regina A olhinha do André A galera dos roceiros Do sal Eu sempre brindei Meu coração Pra fugir De olhar E Sedutores Canta, canta Me diz amor Dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Torcinha do Pai Sandu Torcinha do Rendo Que tá feliz da vida Quem tá com saúde Ganda Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Agora canta Canta, canta Amores 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 que matam Amores que feis Amores que doem Amores que matam Galera da segunda pop Galera da segunda pop Ah, vocês querem? Eu tenho mais uma, senhor Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Te dei o céu Voar O meu mundo Eita, Gesiel Você só me feriu Fora, Kaique Você me feriu Ai, 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 ai Se tiver dividido vai cantar bem alto É agora, Armandinho Estou dividido Amor e uma antiga paixão Desde que o cara voltou Já não sei mais o que é certo E ai, 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 ai Do meu amigo empresário Ricardo Falcão Lá do grupo São Geraldo Canta, canta As mulheres mais sinceras Vou cantar essa aqui, ó Mais sinceras Aquela que nunca traiu Joga o dedinho pra cima Aponta pro céu E canta, canta, canta O coração Jurei nunca te perdoar Ah, 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 ah E tu magoou Mas do teu amor eu quero diz E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu me doas no coração E diz que não vai acontecer outra vez não Perromântico assim direto ao coração da galera Vamos lá maninho Agora Dilson Mendes Agora Jaqueline O Batatinha sendo representado aqui Chega do setor lá do Jurunas Por quê E a torcida do Remo Feliz da Vida E o casal das fronteiras já chegou E o bicho está pegando papai Bora meu compário, bora minha comadre Hélio da CL e Débora O casal das fronteiras da referência Banda AR-15 Disparando sucesso E aí, e aí Nilson Mendes Com meu coração tão só Eita Nilson Eu fico a te procurar Por que você se... O melhor tá por vir, ele falou Armandini Tantos planos eu criei Pra você E agora você vai assim Sem me dizer por quê Por quê Não, não poderia Depois daquela picanha, né? Tanto, tanto assim Lá do restaurante Marisa Tá feliz da vida, né Débora? Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia Você não vai Bora Nilson Ah, vocês querem? Vai começar o bagulho doido E agora não para de chegar No balada VIP, maninho Toma na pressão Toma, toma na pressão Toma na pressão Toma, toma na pressão Vai começar o bagulho doido Pra galera já O volte das maravilhas Dança o cavaleiro Primeiro a gente aquece pro show Tempo da hora de aquecer Faz, faz aquecimento Faz, faz aquecimento Faz, faz aquecimento Faz, faz aquecimento Bora testar o gás Pra saber se tá tudo ok Bora, bora, bora Bora, bora, bora Maninho, tá testado e aprovado E vai começar Vai, vai Vai, vai Vai do caqueado, caqueado, desguiado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai dançando Vai dançando Faz o caqueado, caqueado, desguiado E toma na pressão Toma, toma na pressão Vai, vai, vai Canal Rian Mix CDs Agora a família Pitch Sempre representando em todo o Pará Amigo Márcio, é só a primeira Dê uma suela, hein Frente a frente com o Gordudinho Aqui Gordo e tira o braçã Os casais apaixonados É amor de verão, é amor de férias É julho, é salina Entra Entra no clima No clima, no clima Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Noto Vamos Vai ser no Jamil, W17 O João boneco, bora da vida Todo mundo aqui Aqui na pinhar Eu sou safadinho Estou empurrado Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Ele é bravo, ele é pizza Ele é médico, criminosa Fizelo Randaí, sujeito carnavinha Ela vai pra frente, ela toma na chuma Ela vai pra cá, que ela toma na chuma Ela vai pra frente, ela toma na chuma Ela vai pra cá, que ela toma na chuma Viviane, batidão Tá coçando, tá? Te liga aí, ó Agora A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um atacamento como sempre quis Fiz um cachorro, um bom emprego Férias de verão, nosso sossego Mas acho que era pouco, sempre queria mais Minha desviência não dissatisfava Me tratava mal, me traía E eu dizendo a todos, dá-me maravilha Será que um dia vai, vai me amar 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 Você me dizia que eu não te queria Que era só um caso Mais uma noite de amor Hoje eu sou o resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Eu não sou um super-herói Tenho sentimentos Nem um bem de fé Que nunca chorou Por amor Zinho Não veja em mim Vem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita Me toca e fico pra todos Que acabou o amor O que eu vou fazer Que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor O que eu vou fazer Que é natural Meu amor Preciso saber Onde está você Aqui Que não está aqui Gordo Idinho Pressão Meu mar Quero te abraçar Sentir o teu calor Vem me aquecer Preciso de você Fica nessa cana Vai É assim ó Faço qualquer coisa Pra ouvir Sua voz Chamar pelo meu nome E telefone Do que vale Procurar por si Se você nunca Me responde E se esconde Como é que é? A desilusão Do que tô vivendo Vai me perder Quer ouvir A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha alguém Frente ao portão Do teu prédio Fala assim ó Acho que eu te perdi pra ela De uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance Ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha Me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Só sentiu pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Agora Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Como é que é? Se o teu amor te não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me soube e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sinto E você vai ficar brincando Agora Eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar 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 Você vai ter que rodar E o Tom da Blaze Boneco também tá na área Você vai ter que rodar Augusto Mendes O Marcelo Vai ter que rodar O Belo Sim, Gracinha Você vai ter que rodar O Patrinho Davi Pescado Também tá na área Bora, Brasil Rodar Rodar Você vai ter que rodar Já deu Já deu Meia noite Eu só quero curtir Mas eu só Vai começar A gente fica assim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria sim Lidando por uma bagunha Eu vou falar pra vocês Me deu uma alinésia Esqueci que eu tinha uma ex Se você for da porra toda Eu vou tacar em toda você E gravidou Vai ser um menino E gravidou Vai ser um menino Quem mandou Quem mandou Tudo A parceleca Foi bandido E quem mandou Tudo A parceleca A parceleca Foi bandido Uhul Aqui no baile do Egito Arrrrrrrr Peiadinho O braço Do passinho Do passinho Do passinho Aí Doce 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 Idiota, 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 tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha peruca. Férias de verão é rave no baile do tozinho. Isso é férias de verão, papai. É Júlia, é Salinas, é Sal. Joga. Agora sim, falou. Sai o Batatinha aí. Teu filho é? Sai no Morro que eu te levo pra Zidabo. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Sai no Morro que eu te levo pra Zidabo. E aí, Salinas! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? E a torcida do Pai Sandu faz barulho! Torcida do Remo tá feliz da vida, dá um grito aí! Vai começar, vai começar, vai começar o rock doido! E aí, o bagulho vai doidar, o coque vai quicar, o coque vai pedir pra eu voltar! Agora eu vou viver, vou curtir o momento, vou viver, vou curtir o momento! Malandro não para, malandro dá um tempo, malandro não para, malandro dá um tempo! Ligo o DJ, o gata solteiro, esse é o papo! Aquele momento, o gata solteiro, esse é o papo! O que você espera na noite, Eli? Vai começar a pressão, Boninho! É papo, deu vale, é suco, deu mole, é papo! É papo, deu vale, é papo! É papo, deu vale, é papo! É papo, deu vale, é papo! Botei, avisa lá, avisa lá! Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar, qual que vai pedir pra eu voltar! Botei, avisa lá, avisa lá! Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar, qual que vai pedir! E aí? De volta em Salinas, no Balada VIP a referência chega logo assim! Vai começar o show da referência do Pará! E agora, essa dupla que tem o DNA da pressão na veia vai fazer você vibrar e dançar! Bora, Gordo e Dinho! Mostrem como é que faz! O show da dupla referência em pressão no Pará! É agora! Alô, DJ Gordo! Fala com os caçadores! Já tô em Salinas assim! Alô, DJ Dinho, pressão! Bota pra endoidar! É hora do bagulho doido, Balada VIP! É hora do show! O ataque do animal vai começar! Tudo que rola no crocodilo rola aqui também! Joga a mãozinha pra cima que vai começar o bagulho todo pra galera! Fala, meu amigo Josiel Lokaigue! A referência chegou! O ataque soviético agora vai rolar! Vai começar o ataque soviético! O ataque soviético agora vai rolar! Bora! Bora, Gordidinho! Bota pra estourar! Bora, Gordidinho! Bota pra estourar! Vem dançar! 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 Chama do quequinha! Roda na treta, novinha, pega a visão Puta tania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te batucar e fazer o what the hell What the hell, what the hell, what the hell Primeiro tu rebola, depois senta no céu What the hell, what the hell, what the hell Primeiro tu rebola, depois senta no céu E quem fica parado vai levar o taligado Quem fica parado vai levar o taligado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Faça o caquinhado, faça o caquinhado Faça a boquinha do animal, boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a deitada, 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 deitada Três, dois, um, toma! Quem fica parado vai levar o taligado Quem fica parado vai levar o taligado Gordidinho, tô faltando pra ninguém Fica parado, gordidinho, tô faltando pra ninguém Fica parado, toma! Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco Pra fazer o caquiado Mostra que tu é doido pra fazer o caquiado Tá dançando, vai, tá tremendo, vai Vai dançando, vai Tá tremendo, vai! Deixa ele dançar, deixa ele endoitar E deixa ele fazer o caquiado sem parar Deixa ele fazer o caquiado sem parar Mulher de esquiado, não quer saber de nada Mulher de esquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é pouco Esse cara é doido, esse cara é pouco Vai no batidão, vai no batidão Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho Pro céu, soquinho, soquinho, soquinho O que pensa que eu sou? E a mulher que tá solteira dá um brigo Só a mulher que tá solteira, hein, doida, tudo Vai, vai, foi Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira, tô solteira agora DJ, tu baila, eu vou ser Eu tô na você, eu tô na você, eu tô na você Eu tô na sua vida Vem com gosto, vem com dinho, tá solteira Vem com gosto, vem com dinho, tá solteira A solteira, a solteira, a solteira Solteira agora Ela tá solteira, solteira, tá solteira Bota a palma da palma no chão, empina a ponte e pele Bota a palma da palma no chão Toma esse solinho brabo, vai Japa, grava sua incidência Nunca quem erra, não vai Se você dança, se você dança Tá tremendo tudo Tremendo tudo Eu quero ver quem conhece essa aqui Vai, Gabriel Vai Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Assim, ó Tome a decisão Tu lembra? Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Merda dela Nunca te valorizou E ela? Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa amar Tá na boca da galera, Boninho Assim eu vou virar Dá-me meu blaster! Já faz a ciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se tu se joga com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Ah, mas a galera gosta do bagulho do E o Dílio detona assim, ó Joga a mãozinha pra cima Eu vou do rei e você jogou do rô Ei! Ei! Ei, ei! Ei, ei! Assim, ó Estou dividido Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, levaram! Levaram, 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 levaram Atenção, notícia de última hora Devolveram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Bora detonando assim, 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 assim Joga pra cima que o bagulho tá doidão Joga pra cima que o bagulho tá mil gravadinho Assim no batidão, no batidão, assim, assim Vai, maninho, detonando que a galera dava louco Olha, essa lina está em festa Bora detonando, bora, bora detonando Três, dois, vai virar assim Eu peço pra você achar o amor Sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Fala aí Saber ir embora também é prova de amor Cadê Bieldo? A nossa história fica, mas a gente acabou E explode! Tomara que ele te leve pra viajar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso que eu tenho mais uma pra você Assim, 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 ó Já que decidiu Vai ter que aguentar Hoje acorda e chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor É só as melhores pra você, assim, ó Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é o quê? Isso é abstinência de amor Agora Eu sei de lento Que babuça a mente Tipo intorpecente Que acelera o que você Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer O Danço Barbeiro Will O Márcio, o Biel, o Santos, tá todo mundo aqui, ó Você Bora, Barbeiro Will Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Bora, Dilson Mendes Super Mario Bora, Batatinha Bora, Jaqueline E aí, meu parceiro Armandinho E aí, Daniel da série Você é a primeira de uma Débora O casal das fronteiras ao lado Traz o caqueado da pantera cor-de-rosa Traz o caqueado da pantera cor-de-rosa Quem tem amigo viado dá um grito bem alto aí Quem tem uma amiga sapatão dá um grito aí, meu bem Quem tem uma amiga safada faz barulho Gordidinho que comanda a pantera cor-de-rosa Gordidinho que comanda a pantera cor-de-rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá O nosso amigo é ele, tua Joana Esse é o caqueado Ludmila, você é a Cailane Esse é o caqueado da Carra da corda do Maranhão Primeiro camarote, tá todo mundo aí Rosa Esse é o caqueado da pantera cor-de-rosa Se for magrinho, eu me amarro No piquinho que eu passo mal Acredito que eu passo mal O bagulho tá doido, não tá, moninho? Acredito que eu passo mal Acredito que eu passo mal Acredito que eu passo mal Gordidinho que eu passo mal Gordidinho, bração Arregaçando tudo Agora E a culpa de quem é, Débora? Hoje ela tá só na água Só te peço, não escuta esse áudio Perto dela, não tem valor Solta essa voz E tu Baby, eu ainda Elas tão cantando alto, né? Nessa relação eu sei Vão, Patrick, o Davi dos Pescados Só se suportando Baby, eu ainda E por eu Tá com saudade de mim E agora, e agora? Anda chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Como é que é, mulher? Canta! Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Aonde eu vou estar E aí? Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Bora, Armandinho! Me fez esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Amiga Maísa, o Rodrigo O Nicolau, o Júnior Do restaurante do Nicolau Também tá aqui, ó Eu estou aí Já, já Esse é o Maru Passe Um beck de um metro Onde é que eu encontro Um beck de um metro Onde é que eu encontro Um beck de um metro Onde é que eu encontro Um beck de um metro Onde é Canal Rian Mixeders A referência em CDs Ao vivo no bar Ai, 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 ai 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 Muito caqueado Muito, muito Quaqueado Vai, Muruguinho Que a galera dá valor Assim, 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 assim Vai começar Vai começar Vai começar Quando o Dinho está tocando Olha o que galera fala Quando o Dinho está tocando Olha o que galera fala Lá vai, fogo Pará 않았 Chim Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando o fogo e eu fudendo Sobinha, tu sobe, desce, fica aqui pro calcanhar Vai, 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 vai Joga, joga Joga, 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 joga Danadinha por vir dentro do Pará Joga danadinha por vir dentro do Pará Sobinha, tu sobe, desce, fica aqui pro calcanhar Joga, joga danadinha Amigo educado Henrique O André Olinda, Regina A família Rosseiros do Sal, tá todo mundo presente aqui, ó E a pressão só aumenta todo o momento É gorditinho da parada Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Porque ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem De quatro novinha você é sensacional Trava a xereta no pau Trava a xereta no pau Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha Já E hoje eu tô sem freio 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 Crew Tô sem freio Tô sem freio Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? E cadê o grito da mulher que tá solteira hoje, Salinas? Joga esse anzol e vai puxando o carretel Joga esse anzol e vai puxando o carretel Joga esse anzol e vai puxando o carretel Joga e vai puxando 3, 2, 1 É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente o amém cá faz Amigo é de ser morto O Lucas Lanche O Caio GDK, tá todo mundo aí, ó Mas hoje não faz mais Ai, eu não te quero mais Te liga no sul Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Um abraço pra mini Se a motociclou Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o moço do meu peixe novo Mini Medrado, você Ai, o que perde é quem vai Lá do Distrito Industrial Ai, o que é difícil seguir a vida sem ti Tá todo mundo do Distrito aqui, ó Que infelizmente somente o amém cá faz Mas meu coração não viu você Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Bora, jumentinho da cúpula Dentada, 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 dentada Como é que é? Ele é a primeira, deu uma taquinha Faz a boquinha do animal Coquinha do animal Coquinha do animal Dá-lhe a dentada, 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 dentada E a novinha passa mal E o crocodilo tá O crocodilo tá muito louco Já confirmou mais tarde lá em Peixe Boi Hoje tem croco em Peixe Boi Vai ser bagulho doido E olha o gordo, olha o gordo Tinha um pressão, tinha um pressão Pra cima Trésima no beat É o Neto em ação Traz a garrafa de Xandão Por quê? Olha o crocodilo aí Olha, olha Olha o crocodilo, pode crer Gatinha, se tu tá passando agora Cuidado com o crocodilo Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca, a bunda, bateu no chão Desca, a bunda, bateu no chão Rebola pra fora, pra fora, rebola pra frente Bora e doida Bora e doida DJ Paulinho da Adidas Produções E tomando a batida, na batida, na batida Tomando a batida, na batida, na batida Que a galera dá valor Assim, assim, ó Ah, é de tentada que elas gostam É de tentada que elas gostam É do escurinho que ela fica louca E se o crocodilo te morder E se o crocodilo te morder Tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós todos Te diga aí No banco do meu camaro Alô, Mel O incrível crocodilo no comando O animal toca tudo Obrigado, meu parceiro LC, Mototaxi Então se liga na batida Fora pra cima, LC E tá do crocodilo Vá cima E no comando tá o gordo E também tá o Dinho Pressão Dinho Pressão Dinho Pressão O crocodilo em ação Vai É de tentada que elas gostam É do escurinho que ela fica louca Toma-se aqui, toma-se aqui Alô, Can you go? Amigo André Coimbra O Jacinto em dez Ele e o Iubo Cabral Olha só E o Gabriel Bora, Iubo Gabriel Cato, 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 Cato É só Cato, 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 Cato Olha só, olha só Olha só Preste atenção É só Cato, 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 Cato E aí, Adilio Pressão Esse conhece Arregaça, meu DJ Foi sentir Dar amor a quem não me ama É palha, tô fora Vigil pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão E aí? Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau Um abraço pra você Canta aí Me toquei Quero nunca mais Nós dois Só cama e depois Sentimentos Zero Ficha Cai Eu posso ver Vocês Sumi no meu lar Nem mais um segundo Do meu tempo Com você Acabou, acabou Acabou E não sou mais de ninguém Quando tu me dá um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Deixa o Dinho Deixa o Dinho Toca Deixa eu tocar Toca Toca Aquela noite eu te esperei 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque Me avisar Tudo bem Esquece Isso passa Você disse que o destino Nos separou Que o plano não era Fazer eu chorar E sobre que tem outra mulher Por isso não tem tempo Pra me ligar Talvez ela seja Sua inspiração Ou até dona Do seu coração Mas eu duvido Que vai esquecer As nossas vozes de amor Assim ó Assim ó Largue essa mulher Não abra sua boca Pra falar de mim Baixe a bola Aprende a amar Uma mulher Tá se achando Só porque me levou Pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Por favor Me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Cale a sua boca E saia daqui Amanhã você vai ver que Duas caixões Me dividem E aí mulherada Qual a parada O que fazer Se tem o que escolher Vai escolher agora Está tão difícil Esconder não dá Não Vocês Se escolher amar Se escolher dinheiro O que todos querem É só separar nós dois Você é o que querem Vou continuar te amando E não tô nem aí Para o que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto E só me meto em confusão Querem nos separar E acabar com o nosso amor Tirar você de mim Querem nos afastar E tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero ser Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mal e malhei Veio a voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer De amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Você me perdeu Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Que eu ia morrer Que eu ia morrer E agora a sanguínea Agora que pensei Você não para de olhar Na contagem Vai 3, 2, 1 3, 2, 1 Desculpa amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito A cúpula A cúpula tá na área Eu vim saber se eu mereço Mais uma chance Segundo a cúpula Um abraço pra vocês Eu tento esquecer E agora Mas quase enlouquecer Vocês Nem Nem vem dizer Já pra gravações C10 Se eu bebi Não vou ter que contar Mas de você Vou curar Se eu chorei E me deu Vou curar Te diga aí Não vou pensando Que é Se alguém falou Amigo Romo Patrick O Davi dos Pescados O teu retrato Se é conversa Pode crer A sua vida Que me interessa No meio da galera Seguro Que me lembro De você Que sabe que anda Segue a sua estrada Eu já tenho A minha vida Meu amigo Helio da série Você é a Débora Casal do Deixão 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 Obrigado sempre Pela moral Tamo junto Helio Para a Débora E aí Deixão Deixão Querendo Só brincar Contigo Mais tarde Tem peixe Boa Papai Casal das Fronteiras Já falou Tô fechado Com a referência Também assumiria Que não me esquecer E aí Armandinho Vamos lá Dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é Primeiro Dia B Hoje é Dia da mentira Eu brinquei Na verdade Alô amor Preciso te encontrar Aonde você está E a menina Eu queria que você Entendesse Sou menina Confusa Eu nunca apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O nosso amor Tá tão difícil Por favor Me entenda Tenha paciência É só as melhores Tem só ninguém Pra te falar Quero te encontrar Marque algum lugar Quero que você me diga Só mais uma vez O nosso amor Valeu Não ligou Românsito Seu meu disceção Vireu meu coração Eu imaginava Que a gente se amava E era até o fim Mas você estragava Todo canto que eu estava Não confiou em mim É, quadinho e pressão Arrrrrr Mipeando tudo One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four Vai Ei, Joe Ei, Joe E aí Jaqueline Bora Batatini, bora, bora sim É o mais difícil que existe na música Assim Assim Bora Márcio, bora Suelen Casal 100% de emoção Égua do São Filé, do São Filé Aí beijo todo, fala aí Toma na batida, na batida, na batida Toma na batida Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar contigo a sós Nos trancar Tendo aquela música Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir Fingir que eu não sabia Fingir que eu não sabia Bora sim, bora sim Bora sim, ó Vaiando Batida em bom vídeo Deixa na batida, na batida, na batida Vai no pé guiado, pé guiado, desviado Olha as meninas do distrito, bora, bora Bora esquinar, bora esquinar, senhor Batindo pressão, solta o beat da marcante Vai, DJ, que esse som é desviado Subgerente dos balões Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tá aqui no show Tirar atenção e me reaproximar Descansando E aí? Os meus sonhos sem querer Eu me vejo como se vê Quem conhece? Pode cantar, pode cantar, vai Eu já fiz de tudo Mas você não vê Até já tentei me entregar Pra valer E você não entende Que às vezes O amor tá tão perto Esperando um sinal E você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Se algum dia você vai Encontrar no meu olhar A mais forte emoção Quando isso acontecer Vou delirar de paixão Por isso no coração Você pensa de esperar Pelo nome do final Só eu sei Por que a nossa vida Em rotina Se transformou Tudo o que eu quero É reacindere a chama De uma paixão Que como foguardia Talvez a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações E sofre E não Procuro E no amor De um sinal Ah, minha comadre As fronteiras estão aí pra isso Bora que daqui a pouco A gente vai pra peixe boi Vai ser assim Na pegada Assim, assim, ó Dinho Dinho Pressão, Dinho, Dinho Pressão, ele toca, ele agita, ele faz você dançar. Vamos dançar! Bora, Boninho! Ivan Macedo. Bate de impressão, bate de impressão. Assim, assim, ó! Ai, ai! Quem gosta é o Armandinho! Ele lembra do tempo das terças, é o Ouro Negro. O Ouro Negro é bom, o som do povo vai começar a curtição, o poderoso vai tocar. Tudo o que exige em qualidade de som, Ouro Negro você vai achar. Essa noite só quero dançar. Vou gostar melhor da noite, mas vou no Ouro Negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, 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 só quero dançar. E eu senti o calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou no Ouro Negro do chão. E aí? Hoje vou no Ouro Negro do chão. MC Mototáxi! Ele também tá aqui ao lado! Martinho Pará, em esquema 3. Quem gosta da sequência é o Gilson Mendes. E se apaixona. Ele é sua esposa querida. O Batatinha dá todo mundo aqui na minha esquerda. O poderoso vai tocar. Curtindo o baladavim, Beguia. Curtindo o baladavim, Beguia. Bora que hoje tem Peixe Boi! E todo mundo tá convidado O Jumentinho falou Peixe Boi, é bem ali, eu vou lá Ele é a primeira dama Da cúpula Spike mandou lembrança Ele tá lá no resort Batiu o Peixe Boi Mais tarde, né Detalhe Vai ser bem na orla do Rio Aperta ao público Crocodilo pra galera Eu te avisei Problema é seu Esse apaixonado por mim Bem, que eu te avisei Que eu sou assim Desligada Nunca amei Espero que encontresse Alguém que possa Te amar Hora do caqueado Caqueado já É hora que você pega ela E vai caqueado assim Corvidinho Corvidinho Pressão A referência Impressão Está no ar Corvidinho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Essa aqui não pode faltar Te diga aí DJ Bruninho, show da farra do maestro E o baile do mix Não diga não que você já superou Aquele louco amor que sentia por mim Sei que tem o meu retrato escondido em algum lugar Mas sei que acreditei quando você falou Gordo e Tinho Bração Arregaçando tudo Apoio 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 Apoio